Depois das celebrações do encontro e ofício das trevas, os fiéis continuam acompanhando com respeito e orações a caminhada de Jesus até o Calvário, crucificação e sua ressurreição, como explica Padre Renato Paroco da Sagrada Família. Agora nós iniciamos com essa celebração aqui na nossa igreja, nós vamos dar encerramento à quaresma e a abertura para o que nós chamamos de Tríduo Pascal, que é a celebração da Páscoa, por excelência. Quinta-feira santa, nós temos a chamada Páscoa da Ceia, na sexta-feira santa o que nós chamamos da Páscoa da Cruz e no sábado santo a Páscoa da Ressurreição. E as três celebrações é como uma única celebração em que nós nos renovamos para darmos continuidade à nossa caminhada de cristãos. Outro fato que está marcando esta Semana Santa foi o presente recebido pela paróquia, o sino que irá anunciar as celebrações. O sino tudo se deu uma sequência de fatores que aconteceram na comunidade que vale a pena a gente ressaltar. Primeiro nós tivemos uma dificuldade com o nosso antigo sistema de som, o sino não era sino de verdade, era um som de carrilhões que nós tínhamos e que baseado nisso eu pensei na possibilidade de a gente colocar um sino na igreja, que é um símbolo tão antigo também, de muito mais de mil anos e que faz parte da história da nossa igreja. O sino ele representa o chamado de Deus, Deus que convida e convoca o seu povo para celebrar, para estar juntos. O sino nunca é algo individual, mas ele sempre expressa um valor coletivo. E ao pensarmos então nessa possibilidade, visto que um sino é muito caro, nós conversamos com o padre Célio até então e ele apresentou para nós um antigo sino, que ele era da Capela de Santo Antônio, que foi demolida há muitos anos atrás, e ele nos cedeu este sino. E quando nos cedeu este sino, levando, logicamente, para um sineiro, lá em Piracicaba, para ele dar uma olhada, o sino estava com uma rachadura muito grande, então nós fizemos todo um trabalho. A ideia era fazer uma restauração, mas não tinha como simplesmente fazer a restauração. Então eles derreteram o sino, que era do século XVIII, fizeram uma nova forma com a inscrição da paróquia Sagrada Família, o ano da fundição, que é este ano, 2017, e assim fundiram novamente o sino. E agora nós temos aqui este sino da nossa comunidade, que nós vamos solenemente inaugurar no sábado, abençoamos ontem durante a celebração, e que vai marcar para nós a nossa caminhada de cristãos. O chamado para as celebrações, a lembrança dos falecidos, aqueles que partiram, e, ao mesmo tempo, marcando as horas, lembrando para as pessoas que Deus está a todo momento conosco. As badaladas não são mais de um relógio agora, são de um sino novo, não é, Badalada? Exato, exato. Já que temos este símbolo tão bonito na igreja, que é o sino, o símbolo não pode ser algo artificial, o símbolo tem que ser justamente aquilo que é. Por exemplo, flores na igreja, não são flores artificiais, são flores que representam a vida. Assim, o sino também, tirar a artificialidade e lembrar o símbolo, que é o sino para nós, e que badala chamando as pessoas para congregar a Assembleia. Então, esse símbolo é muito importante e foi bom a gente ter restaurado isso para nós. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL